Olá galerinha do canal tutorial nerd hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês galerinha como vocês cadastrar aqui né criar uma conta aqui na vai de beth é para quem quiser né tá criando uma conta aqui e tá fazendo suas as apostas né grátis aqui na vai de beth beleza vou começar aqui gostaria que você se inscrevesse no canal galerinha deixasse o like e ativar sino notificações para não perder nenhum vídeo vou deixar passando aqui embaixo minhas redes sociais para vocês ir lá deixar um direct de vídeo novo então deixe nos comentários desse vídeo beleza aqui ó para vocês é criar a conta vocês vai vir aqui ó no site né vou deixar o link aí fixado também no primeiro comentário ou então na descrição do vídeo beleza aí é que vocês vêm aqui ó você já coloca o CPF de vocês de aqui na primeira mão você já coloca o CPF de vocês aqui ó você digitou CPF de vocês beleza eu vou colocar o meu aqui para mim seguir o passo a passo e aqui pessoal vocês colocam o CPF de vocês vocês vai vir aqui ó tocar aqui ó e não sou um robô tá vendo aí já foi aqui ó aí eu vou aqui a toca nessa lupinha né você toca na lupinha pesquisou aqui ó já apareceu o nome de vocês apareceu o nome de aqui ó vocês completo e a data de nascimento beleza aí vocês vai vir aqui em próximo tá vendo toque em próximo eu tô com o próximo você vai colocar o e-mail o e-mail de vocês eu vou colocar meu e-mail vocês coloca o e-mail e a senha embaixo vocês confirma a senha beleza aí eu vou colocar meu e-mail aqui depois eu vou colocar a senha e repetir assim embaixo beleza aqui pessoal eu coloquei meu e-mail coloquei a senha e aqui embaixo repetir a senha beleza aqui vocês pode tá tocando no olhinho né para mostrar a senha e vocês ver se tá tudo certo beleza tá no tudo certo aí é só vocês vim aqui ó confirma que confirma que a informação fornecida está correta aquele e compreende os termos vocês tocam aqui né para confirmar e vem aqui criar tá vendo estou aqui criar aqui pessoal vocês vai adicionar o número de telefone de vocês com ddd adicionando o número de vocês aqui vocês vai enviar aí aqui vai chegar um código para vocês vocês vai colocar o código e vem verificar aqui eu vou adicionar o código e já vou tocar em verificar eu tenho verificar a conta já está aberta né aí eu vou ver se tem algum jogo disponível para não estar fazendo a porta né aqui ainda não tem nenhuma é um jogo disponível que sempre disponibiliza o jogo uma hora antes do de começar né a primeira partida eu vou mostrar para vocês aqui ó essa do brasil e coreia do sul que eu fiquei aqui uma hora de começar a partida mas já tava é fechada né como fazer a posta aí não teve como eu fazer mas é bom você está sempre averiguando né se você já tá dando uma aposta a posta né grátis aqui no vai de pet beleza esse esse aí é o vídeo galerinha esse aqui é o meu link indicação vou deixar no primeiro comentário que sabe beleza na descrição do vídeo também esse é o vídeo eu gostaria de você se inscrever no canal e valeu